Sentado e acabrunhado, às vezes meio calado Eu fico a me perguntar, meu pai daqui já partiu Neste mundo despediu, com Deus ele foi morar E por falta de juízo, muitas vezes em improviso Eu fiz o velho chorar Nestes versos, minha vida, esta história sentida Pra vocês, eu vou contar Há muitos tempos atrás Quando eu era um rapazinho, perdi meu papai querido Fiquei sem o seu carinho, sofri muito sem alguém Pra me guiar nos caminhos, tropeço sempre eu dava Caindo entre os espinhos Paizinho, quanta saudade, tô sentindo por não ter O carinho e os conselhos Oh meu Deus, eu vou fazer Um pedido de perdão Pelo que eu lhe fiz sofrer Muitas vezes magoei, seu coração sem perceber Quem tem seu papai querido Trate sempre com amor Não espere, não espere ele morrer Pra você dar mais valor Muitas pessoas na vida Queria ter seu calor Trate seu pai com carinho E não quando ele se for No mundo de hoje em dia Deste jeito que cê vai Muitos pais contra seus filhos Muitos filhos contra pai Abra os olhos, minha gente Vem depressa e desta sai No mau caminho sem volta Deus não quer que ninguém caia